Bom dia, Serafina. Bom dia, rapaz. Nenhuma ligação do meu irmão? Nada. Mas não se preocupe, quando ligar, eu aviso na mesma hora. Obrigado, até logo. Até logo. Nossa, aqui tem um mundo de gente. Não sai do meu lado, não, que você pode se perder, hein, mudinha? Deixa eu ver o endereço da parente do inspetor. Nossa, aqui tem um mundo de gente. Táxi, táxi Ah, tá livre? Sim É, pode levar a gente? Posso, entre Obrigada Bom dia O endereço tá nesse papelzinho O endereço tá? É aqui mesmo, moço? Sim, é o endereço que tá anotado no papel que você me deu Ah, tá Olha, fica com esse dinheiro, eu não sei quanto é Tá Aqui está o papel Obrigada Boa sorte pra vocês Ai, a gente vai precisar mesmo, pro senhor também Vamos lá pra dentro, vamos ver no que vai dar Anda, vamos Tchau, mãe Não sei se tem alguma pra você Não Não tem nada pra mim, dona Serafina Muito obrigado De nada Quietinho Vem Bom dia Bom dia São vocês as irmãs que o meu compadre mandou? Sim, senhora, somos nós Devem estar cansadas da viagem e de tudo que passaram Estamos Meu nome é Serafina Como você se chama? Ah, meu nome é Maricruz Olivares Ah, e você? Por que não diz como se chama? Ah, o nome dela é Soledade Olivares Mas a gente só chama ela de Mudina Ah, e por que ela mesma não diz? Bom, é que... Ela... Ela tem um probleminha Não fala nem ouve Ah, meu compadre não me falou sobre isso Tá bom, e esse macaco? Ah, é o meu macaquinho Ele é nosso, mas olha, não fica preocupada Ele tá meio inquieto, mas é porque não tá acostumado com a cidade ainda Mas olha, pode deixar que eu vou cuidar dele, tá? Bom, meu compadre também não me disse que traria o macaco E ele só me disse que viriam vocês duas Ah, dona Serafina Eu não podia deixá-lo sozinho O pobrezinho também tá muito assustado com as desgraças que aconteceram com a gente Ia morrer de tristeza lá sozinho Anda, deixa a gente ficar com ele, vai, por favor Tá, 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 tá bem Mas tem que levá-lo pra fazer suas necessidades no pátio de trás e depois limpar Sim, senhora, claro que sim, pode deixar Ah, esse meu compadre Bom, vamos até o quarto Vem Vamos, traz uma caixa Você ouviu, tem que se comportar bem, hein, seu bobo Se comporta Vamos, é por aqui Tá, sim, senhora Vem Já está tudo preparado pra vocês Bom, este é o quarto, hein? Olhem Me sigam, por favor, vem Venham por aqui Tá A sua cama? Ah, caramba, que legal Nossa É, é parecido com o quarto onde eu ficava na fazenda É, eu tenho que pagar agora, dona Serafina? Ah, como você quiser Olha, pode pegar o que quiser É tudo que você tem? É Então guarda, guarda Ah, mas olha, não fica preocupada não, tá? Eu vou começar a trabalhar logo, logo Amanhã mesmo, se for possível E em que você quer trabalhar? Bom, o seu compadre me disse pra eu trabalhar de empregada Bom, e você sabe fazer as tarefas de casa? Sei, sim, senhora Olha, a mudinha e eu que fazíamos tudo Lá na cabana onde morávamos Porque o nosso avô não pode Quer dizer, não podia E o que eu não sei, eu aprendo É, eu vou tratar de trabalhar pra pagar a senhora Pra manter a mudinha e o macaquinho, tá? Pode deixar Me agrada esse seu jeito de ser, mocinha Dá pra ver que não tem medo de trabalho Não, senhora Bom, olha, Maricruz Tem uma conhecida que vai se aposentar no trabalho Ela me disse que se eu conhecesse alguma jovem Pra ocupar o lugar dela, que mandasse Hoje não, tá? Mas amanhã, logo cedo Você toma banho, se penteia Coloca uma roupa limpa E vai até o endereço que eu vou te dar Vamos ver se consegue a vaga, hã? Que linda Que linda